Senza Móveis com todo o showroom, a pronta entrega pra você. É oportunidade exclusiva de Black November, então corre e aproveita. Tem sofás em couro e também diversas opções em tecidos, poltronas. Tem reclinável, aquela que te ajuda a levantar, manual, elétrica. E tem promoção, essa daqui maravilhosa, com o puff de presente. 10 parcelas de R$ 499,00 a pronta entrega reclinável, tá gente? Tem também charlesimes, 10 parcelas de R$ 599,00 com o puff de presente. Tem sofá em couro, 3 lugares, 10 parcelas de R$ 399,00 a pronta entrega. Chesterfield Mesa Sarinen, você consegue fazer em qualquer medida. Cadeiras pra escritório, pro seu home office, aqui você encontra também. E grupo Natuzi, a pronta entrega. Na Avenida Europa, número 602, o telefone é 3898-0037. Todo showroom, a pronta entrega pra você é Senza Móveis. É Black November, corre pra cá.